Bom dia, bom dia galera, aqui quem fala é o Drout e estamos indo para essa viagem que vai ser muito da hora vai ser muito, muito massa, são exatamente 11h55, o nosso ônibus sai de Albufeira para quem não sabe, a gente mora em Albufeira, atualmente Albufeira, Portugal, eu e o Baraca e o nosso ônibus sai daqui da rodoviária, hoje 1h da tarde a gente chega no aeroporto de Lisboa às 16h da tarde, beleza? E a gente vai estar pegando o voo lá somente às 20h, que é o horário que é o nosso voo para Dubai então acompanha aí, estamos indo rumo ao Mundial, BRK no Mundial, fique ligado, tem vários vlogs se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilha aí, dá aquele like, comenta aí embaixo e não esquece de seguir na NimoTV que lá tem live todos os dias, eu, o Baraca, o Camerinha, o Fuso, todo mundo está lá então beleza, vamos aí, vocês vão estar acompanhando hoje, vai ser muito, muito da hora, mano quarto aqui, tá aquela zona, né, já joguei tudo, mas é hoje, cara, é hoje, fica ligado aí pronto galera, nosso ônibus, nosso ônibus acabou de chegar, é aquele ali vamos lá, né, com as malas a destino a Lisboa pronto galera, estamos entrando aqui no ônibus, no autocarro aqui para Lisboa esse aqui que é o nosso, 13h14, é, eu vou tirar essa metade lá então tá galera, agora a gente volta mais tarde, estamos juntos acabamos de chegar aqui galera, na estação Oriente aqui em Lisboa são 4 horas da tarde e agora vamos chamar um Uber para a gente, pega lá a mala, desce as malas vamos chamar um Uber para a gente ir para o aeroporto, fica perto aqui, fica 2km e 900 vamos parar, vamos pegar, vamos pegar a mala aqui vamos chamar um Uber aqui, achar uma saída aqui galera, é a primeira vez que eu venho nessa estação Oriente aqui em Lisboa, estou mais perdido que tudo chegou ali galera, o nosso Uber, está chegando já eu estava aqui parado, esse equipinho lá para a frente, estava aqui o Oriente e nós vamos parar logo aqui foi, foi, como está era o Oriente, eu diguei, a primeira vez que eu vi a frente do Oriente, não vou parar Fala galera, já estamos com as passagem de compras está aí, está aí, compraram tudo mais agora, destino Dubai às 7h45 a gente embarca com o avião e às 20h45 saímos de Lisboa agora vamos ali comer alguma coisa encontrar um, tem um inscrito aqui, o Guilherme que falou com a gente no Instagram, vamos encontrar ele aqui, não sei onde ele... encontrar ele aqui e vamos comer, não é um meco, porque a fome está batendo, está demais ele vai acostumar rápido, mas ele vai acostumar rápido eu jogo quatro dentes também joga, vai acostumar rápido eu ia jogar só de dois dias no celular, nesse celular aqui aqui, eu ia acostumar rápido porque eu aprendi a passar assim, joga dois dias hoje em dia eu nem olho mais com os botões guarda já fica tudo na mente o dia que eu fiz em redes sociais, os caras colocaram, eu estava clicando os botões porque eu fui rapidão, tá ligado? os caras não estão clicando o botão já me atrofiou aqui com a minha gente Os caras sempre vendo aonde se viu, corre, a mira segue, e vê os caras estarem na parede Já deu, tem burro em sala Galera, estamos indo pro avião aqui, são 7h20 e a gente embarca pra dentro do avião 7h40 e o voo sai sai às 20h45 Pra mim tem uma filinha básica aqui e a gente a passa É isso Bora Pô galera, ficamos enrolados ali com a fila, quase que a gente perde o voo também Não, olha, o voo devolou 7h40, agora são 7h58 E... Não sei se vai dar pra ver 8h03 na verdade Tô suado, corri caralho, corri muito, perdi a blusa aqui, o que o rapaz ali achou Agora vamos destino a Dubai né, só amanhã cedo chegamos lá Olha o bichão ali, a mama ainda dormindo Sabe, umas 10 testas do Bahia Hola, vamos lá C Schwab é? Cure está aqui, né? Muito bem, boa noite Oi, os augunos Estou mindo, estou bem Tạiça Estou mais do que, você está pensando em que o seguinte Estou estranho Estou mindo Estou... Estou mindo, estou feliz Estou me conduzindo Ok, essa vez eu vou na panela É isso mesmo? Bom galera, vamos jantar aqui São dez e pouco em Portugal Mas nós estamos, já não sei aonde, fora de Portugal Aquela comida básica Eu prefiro frango, tem peixe, carne O Maraquinha vai comer ali agora Vamos comer aqui, tem um queijinho e tal Uma saladinha, uma água Vamos comer aqui, ainda falta seis horas de viagem Vamos juntos, depois vai embora O Maraquinha vai comer ali, ainda falta seis horas de viagem